Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estarei a mentir no pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Na pente ainda tem ela usando aquele bebidão azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Que eu juro na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa Se ela não volta pra mim, esse mundão pode acabar agora E se eu dissesse que tá tudo bem, eu estarei a mentir no pra você A marca de sol da aliança do meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na flor ainda tem o cheiro de shampoo Na pente ainda tem ela usando aquele bebidão azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha gelosa E se ela não volta pra mim, esse mundão pode acabar E se ela não volta pra mim, esse mundão pode acabar E se ela não volta pra mim, esse mundão vai beber Obrigado.